Dois mil, como eu te esperei Dois mil, quanta coisa passei Dois mil, finalmente cheguei Vou festejar, comemorar Dois mil, agora vou viver Dois mil, prazer te conhecer Dois mil, pois agora é hora de sorrir De cantar, vem cá Me aperta contra o teu peito Somos campeões dessa corrida contra o tempo Somos seis bilhões de corações Que esperam pra te abraçar Chegou, o mundo não acabou Sou eu que vou me acabar Pois a festa já começou Chegou, a vida é eterno girar Não vale dor nem nostalgia É hora da alegria Alegria Dois mil, como eu te esperei Dois mil, quanta coisa passei Dois mil, finalmente cheguei Vou festejar, comemorar Dois mil, agora vou viver Dois mil, prazer te conhecer Dois mil, pois agora é hora de sorrir De cantar, vem cá Dois mil, que aperta contra o teu peito Somos campeões dessa corrida contra o tempo Somos seis bilhões de corações Que esperam pra te abraçar Chegou, a vida é hora de sorrir De cantar, vem cá Chegou, a vida é eterno girar Não vale dor nem nostalgia É hora de alegria Alegria Dois mil, dois mil, dois mil E o tempo é hora de sorrir De cantar, vem cá Dois mil, dois mil, três, dois, um E o tempo é dois mil E o tempo é hora de sorrir De cantar, vem cá